Fala com a gente, que eu sou a Nath e eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente veio reagir ao comeback do Twi... Reagir ao comeback da carreira do Twi... Pelos teasers, gente. Já faço a aposta de comeback da carreira. Sim, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, porque... É o T9, minha linha voltou, minha nariz voltou... Cara, desde que a gente começou esse canal, a gente já reagiu a todos os comeback do Twi... A gente já reagiu a Fancy, a Fee Special. A Fee Special, então vai lá dar um biscoitinho pra gente. Bias do Twi... Amor. De fiou. E então... Ai, vambora pro vídeo, que a gente já tá assim... Eu tô muito nervosa, ansiosa... Tem uma semana que eu só vejo esses teasers, eu não faço mais nada na minha vida. É tipo isso. É tipo, eu estou vivendo esperando o comeback do Twi... Partiu. Jesus, já tô vendo essa Thub. Eu tô nervosa. Ela fica de conceito fadas, aquela Thub, eu tô adorada. Eu tô vambora, eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Visuals? Então o teaser, um dos teasers já era no início da MV. É. Ai, que lindas. Gente, elas são perfeitas. Elas são o auge da beleza de todas na carreira. Sim. Gente, olha, tá melhor. Elas são perfeitas, gente. Vai todas. Olha isso. Na, de olho. Eu tô assim, aparenta. Não, não dá. Velho, elas são perfeitas. Gente, minha mamuloura. Gente, minha mamuloura. Meu Deus, o que que é isso? Essa mulher é perfeita Sabe o que eu sinto Olha a cobra, maçã Olha essa dança Olha esse drop A música mudou Isso é K-pop Essa reunião tá perfeita Que isso As roupas, gente Que estética Olha a Agora eu Deusa Gente, olha os tie-dye Os tie-dye tudo Nem vivi Onde que elas estão? Onde que elas estão? A gente tinha que dar mais valor pra galera Que mostra sete design De clipes de K-pop Pelo amor de Deus Olha essas estéticas, gente No meio de um lado No meio de nada O Ocidente sonha, gente O Ocidente queria O Ocidente sonha Esse Ocidente break é perfeito Você é a mulher da minha vida Nossa, tá me dando like vibe Sabe? A dupla potente No rap Essa roupa É de noite Ela é no mesmo lugar Só que de noite Eu tô com uma corada Voltou pra Didi Gente, eu nunca imaginava que essa música ia virar isso Nunca Eu tô apavorada Isso é K-pop A gente não imagina aonde a música vai Eu tô apavorada Pera O que tá acontecendo, gente? Gente, essa batida é muito boa Vou colocar a música de fundo de vídeo daqui a pouco Gente, que eu não soube a nada Gente, gente Os visuals Essas mulheres, gente São todos os movimentos Dá uma depressão Você escuta esse nisso Você não imagina aonde a música vai parar Eu só queria mais oito amigos, gente Pra gente lançar essa música Só isso Essa é a minha fala preferida Solo Elas são tão fofas e Elas são sexy ao mesmo tempo É Fofas e sexy Eu amei essa dança Também Deus do céu Gente, as cores desse MV tá me Palmas pras Aesthetics galore Sabe? É tipo tudo que eu queria E tá meio anos 70 A pegada Não tá? Meio hippie As roupas Kaleidoscópio Uma coisa meio tipo Rootstock Tudo pra mim Gente Isso É paraíso Literalmente é paraíso, né? Tem a maçã Tem a cobra Então é isso O amor vai ser perfeita É que mesmo, gente O corpo dela pra mim é o mais bonito De todas as mulheres do hip hop Que mulher Salta O que eu queria era O que é isso? Ano novo É? Elas estão com a roupa da farm Você conhece essa loja? Aham Essa loja O que foi isso? Comeback da carreira Comeback da carreira Estávamos certos Comeback da carreira Eu estou doida para ver Estes stages O que elas vão fazer Porque é twice Mas não é twice Ao mesmo tempo Então como elas vão trabalhar nos palcos Entendeu? Eu quero ver Você está entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa assim Não é o color pop mais Mas ao mesmo tempo tem a pegada do twice Então como é que vai ser esses stages? É um twice mais maduro Tipo assim É um twice Sim Aprofundando um som, sabe? Eu estou apavorada Eu estou apavorada Amei O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Quem é a dona da era? Eu nem sei Eu nem sei quem é a dona da era não Twice Twice takes it Eu não sei Porque é tipo assim O que é isso? Como é que você falou? Isso é de uma pessoa só Impossível É isso, gente Se inscreva aqui no canal Dá like nesse vídeo Manda pra todos os monstros E é isso Vamos surtar Vendo o meu amor Quem é a sua baia do twice? Comenta aqui embaixo Sua baia E é isso aí Um beijo Anião Eu estou apavorada Eu estou apavorada A Natália não está entendendo O que está acontecendo